Atenção! O canal do Lopes Dilo Doidão fazendo a cobertura da Fazenda 10 traz novidades aí sobre um suposto recado do marido da perla da fazenda que foi eliminada, a perla cantora lá da fazenda. E eu vou dizer a vocês, minha gente, que eu fiquei muito chateado quando a perla saiu, que eu acabei se tornando fã da perla mesmo, porque a perla é uma mulher de Deus. A perla é uma mulher de Deus e não deveria ser eliminada da fazenda daquele jeito, minha gente. Eu fiquei muito decepcionado mesmo, por isso eu vim gravar esse vídeo e trazer o recado aqui que o marido dela mandou para o Chulapa. Espera aí, peça, hoje é rapidinho, vou ficar enrolando... não, naquele dia eu enrolei muito porque eu não gostava da perla, agora eu gosto da perla porque a perla é evangélica. Terminou na sua vida! E a perla tá sempre falando a palavra de Deus e eu não sabia disso, minha gente, daí eu fiquei sem jeito mesmo naquelas bobagens que eu falei. E peço perdão aí aos fãs da perla, porque agora eu sou fã da perla também. Aguarda mais um instantinho, gente, que o vídeo é rápido, eu vou pôr o recado aí do marido da perla, mas só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu, gente? Eu vou dizer uma coisa, vou ser sincero. Eu não compreendi nada daquele recado que ele mandou aí, que enviaram pra mim pelo WhatsApp. Eu não compreendi muito bem não o que quis dizer o recado do marido da perla. Eu vou colocar o vídeo aí, gente, e vocês analisam pra ver o que significa aquele recado lá. Eu achei um recado muito estranho, viu, gente? Eu achei muito estranho, mas voltando um pouquinho mais pra perla, a perla é uma pessoa que eu admiro muito e além de um talento terrível que ela tem, terrível não, é admirável que ela tem, não poderia ter saído da fazenda, não, e vazou essa bomba agora aí, que o marido dela mandou um recado lá pro Chulapa. O Chulapa, gente, teve um boato lá na fazenda, não sei se vocês lembram, o Chulapa chulapeou a perna, a perla. O Chulapa chulapeou a perla. Mas ninguém sabe se é verdade, né, gente? Isso aí porque não apareceu. Apareceu ela não sendo um bumbum pra ele só, mas isso é uma coisa que pode acontecer, não sei, beber um pouquinho a mais. Ele não quer que você divida com o mundo. E segundo as informações que está ocorrendo aí na internet, o marido dela perdoou e não considera como traição. Aí eu vou pôr o vídeo aí do recado que ele mandou para o Chulapa, daí vocês analisam aí pra ver o que significa isso aí. Não sei, não sei, sinceramente eu não sei, porque a perla é uma mulher de Deus. Mas eu digo uma coisa pra vocês, todos os dias vem sugestões no meu ouvido. A perla é tão, assim, admirada, assim, pelo povo brasileiro, que eu fico emocionado e arrependido mesmo de ter feito um vídeo anterior aí, criticando um pouco a perla, mas eu não vou criticar mais ela não, nem a foto dela que eu estou colocando aqui hoje, peste. Nem a foto dela, pra o pessoal não dar dislike, né, der muito dislike no meu ouvido lá, fiquei muito magoado. Fiquei mesmo, né, a gente fica magoado, a gente faz o vídeo com tanto carinho, né perla? É, essa perla concordou comigo, mas minha gente, o Lopes doidão, a perla falou assim que não tem importância não, que ela gosta dos meus vídeos aí, que é um canal de humor e ela adora, né perla? Beleza pessoal, agora sim, agora sim eu vou pôr o vídeo aí e vocês comentam embaixo o que vocês acharam. Se gostou do canal, deixa um like, se inscreva no canal para ficar por dentro da fazenda aí, desse reality show maravilhoso que eu adoro tanto, então, é, eu adoro, dormindo. Então, vocês comentam aqui embaixo, daí eu vou tentar melhorar meus vídeos aí, pra deixar vocês atualizados aí, vocês que gostam da fazenda aí, tá seus bestas? É, mas, não tem nada a ver, viu gente? Vou pôr o vídeo aí, não sei se é fake news, né, todo dia tem fake news na internet. Então, eu vou colocar agora aí, sem enrolação, pra você não me xingar. E se você for me xingar, é, vai com carinho, tá? É, eu fico magoado, depois eu não durmo, vocês me xingam, tá bom? Vou pôr o vídeo aí, quando eu conto, um, dois, três e... Você viu, meus amigos e minhas amigas, o que significa isso aí? Eu não sei o que significa, mandaram pelo WhatsApp, dizendo que é o marido da Perla, que mandou esse recado aí, para o Chulapa, mas eu não compreendei nada dessa peste aí. E a Perla, né, Perla? A Perla concorda comigo, Perla? É, a Perla é mulher de Deus. Todos os dias, pessoas me ligam, dizendo, ei, o seu trabalho permanece, o seu nome permanece. É isso aí, minha gente. Meus parabéns para você que acompanha a Fazenda, e meus parabéns que você paga para assistir, é uma porcaria dessa. A Fazenda aí, interessante, meus parabéns aí para você, é uma pessoa culta, né, que assiste esta maravilha da Fazenda aí, seus bestas. Então, é só isso, hoje mesmo, um recado do Lápis de Ludoidão, espero que você seja muito feliz, beleza? Você vai continuar sendo filha de Deus, você conhece a palavra. Ó, novinho, paguei cinco real no microfone. Tchau, beijo no coração do Lápis de Ludoidão, fui. Ah, escreve no canal, hein, peste? Tchau, beijo no coração do Ludoidão, fui. Tchau, beijo no coração do Ludoidão, fui.